Fala rapaziada, fechou? Passamos aqui a fase da lua, agora a gente tá quase no meio do caminho da caveira ali. Será que aquela caveira vai ser a fase final? Não sei ainda, velho. Fase dos Barris. Vamos lá. Vamos com o Vipai Super Sad, ainda que eu gostei muito, cara. E aqui na lua tem um sério problema com gravidade, né? Porque olha só o tamanho do pulo com que ele dá, cara. Caramba! Puta, velho. Esses espinhos matam, mano. Nossa! Caramba. Cria mãe de Deus, cara, que leve. Ah, não. Caramba. Olha, agora. Ih, velho. Beleza. Aqui dentro do duto aqui, aqui a gravidade é normal, tá rapaziada? É o que vocês estiverem jogando aqui, pra vocês entrarem aqui, é que tá de boa. Que merda, né? Cara, e foi aquele lá que eu falei pra vocês, rapaziada, eu não tô, eu não tô, eu não tô tentando, merda, mano, ó. Eu não tô tentando passar, passar tudo, fazer a limpa aqui no jogo, cara, porque na verdade eu tô só, eu só quero só chegar no final, né? Não, não tô tentando passar, não tô tentando passar, não tô tentando passar, não tô tentando passar. Não, não tô tentando passar. Não, não tô tentando passar. Merda, cara. Pega o ponto... Aí, filha da puta. Merda, cara. Bom, pelo menos a gente já sabe onde eu vou ter que seguir ali, né? Beixo. Oba! Cara, na verdade eu tô aqui embaixo aqui, mas não tem nada a ver, cara. É isso, cara. Deixa o saco também, viu, mano? Tento como, perfeito, né? Inscreva-se então, cara. Pega o bairá. Tenta, cara. Tenta, cara. Tenta, cara. E aí, sim. Ó. Qual a récala. Tenta, cara. E aí, sim. Tenta, cara. Tenta, cara. Tenta, cara. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Beleza, passamos, galera. Muito foda. Fechou? Mais uma fase aqui, galera. Vamos parar por aqui, então, e já já a gente continua.